Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou Tati Talhari e o tutorial de costura de hoje é dessa peça muito fofo de aqui, que é esse porta-treco redondinho. Gente, eu coloquei o nome dessa peça de porta-treco, porque você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Pode ser um porta-joias, pode ser um chaveirão, porque ele tem aqui esse mosquetão que você pode plugar na sua chave. Você pode guardar uma infinidade de coisinhas pequenininhas aqui dentro. Essa peça não tem molde, eu vou passar todas as medidas no vídeo. E o mais bacana é que assim que você aprender o passo a passo dessa peça, você pode alterar o tamanho dela da forma que você quiser, que a execução continua igual. Você pode fazer, por exemplo, ela mais alta, fazer com o material térmico por dentro e de colocar uma garrafa. Você pode fazer ela mais gordinha, pode fazer ela num formato diferente, ela vira um estojo, vem e volta as aulas aí, hein gente? Infinidade de coisas e a sua criatividade é quem manda. E aí, tá afim de aprender esse passo a passo de hoje? Então, vamos lá! Pra fazer a nossa bolsinha barril redondinha, nós não vamos precisar de molde. Então, eu vou passar todas as medidas pra vocês cortarem nos tecidos de vocês. Nós vamos precisar de dois tecidinhos quadrados, na medida de 13 por 13 centímetros, pra fazer o forro. E também vamos precisar de dois cortes no tecido principal, num círculo de 11 centímetros e meio de diâmetro. E aqui, esse tecido principal, eu já coloquei também a manta R1. Como eu não fiz um matelaçado nessa peça, eu fiz aqui uma costurinha de segurança, olha só, na volta toda do meu tecido principal, pra unir o tecido principal com a manta R1. Porque a manta, ela tem uma cola muito fraquinha e eu quero que esse tecido fique todo unido aqui o tempo todo da minha costura, pra facilitar bastante a minha vida na hora de fechar essa peça. Pra fazer o corpo da nossa bolsinha barril redondinha, nós vamos precisar aqui de dois tecidos de forro e dois tecidos principal. Também com a manta R1 já costurada aqui, a volta toda, nos tecidos principais. E as medidas são 30 por 5 centímetros, nos dois aqui, e 30 por 3 centímetros aqui, tecido principal e forro. E eu também vou precisar pra fazer a emenda da parte de trás da minha bolsinha, um pedacinho de 8 por 5 centímetros no tecido principal e no forro também, com a manta R1 costurada, de segurança na volta toda. Demais materiais, nós vamos precisar de um zíper número 3, medindo 30 centímetros, um cursor pra zíper número 3. Aqui eu tenho dois pedacinhos de fita gorgurão de 5 centímetros cada um, pra fazer os puxadores do zíper. Aqui eu tenho também mais um pedacinho de fita gorgurão medindo 6 centímetros, que vai ser o apoio pra eu colocar aqui um mosquetão. E aí, você escolhe também um mosquetão do tamanho da sua preferência. Aqui eu tenho dois pedaços de fita de viés industrial, 40 centímetros cada um, pro acabamento da parte de cima e de baixo, o acabamento interno do forro. E aqui também, dois pedacinhos de 5 centímetros cada um, pra eu fazer a emenda desse viés aqui. E também, as suas etiquetas ou tags, que são opcionais. Nós vamos começar a confecção da nossa peça preparando o topo e o fundo da nossa bolsinha barril redondinha. Eu vou pegar aqui um daqueles tecidinhos de 13 por 13 centímetros, que é o forro do meu topo ou do meu fundo. Você escolhe pra onde você vai começar. E eu vou pegar aqui também um dos meus tecidinhos redondos. Vou colocar aqui a parte do avesso com o avesso, tá? Dessa forma. Vou centralizar a minha parte redonda aqui no meu quadradinho. Vocês percebam que o quadradinho é um pouquinho maior do que a minha parte redonda. E isso é proposital, pra ficar mais fácil pra gente costurar. Eu vou levar essas duas partes clipadas ou alfinetadas pra máquina de costura. E eu vou passar aqui uma costurinha de segurança. Vou tentar passar até por cima dessa costurinha que eu já fiz na hora de unir a manta. Vou passar aqui costurinha de segurança bem na bordinha, na volta toda, pra unir o meu tecido principal com o meu forro. Depois da costura pronta, eu vou vir com a tesoura e vou refilar todo esse excesso aqui de forro que ficou sobrando. E eu vou deixar tudo redondinho de novo. Aí, eu vou pegar um dos meus pedaços de 40 centímetros de viés industrial, e eu vou fazer o acabamento. Vou colocar, vou costurar, na verdade, o acabamento aqui nessa parte do forro. Eu vou primeiro fazer esses passos que eu já expliquei, lá na máquina de costura. E aí, eu volto pra explicar mais detalhadamente o passo do viés. Agora que eu já estou com os meus tecidinhos refilados, eu vou começar a passar aqui, a costurar o meu viés de acabamento. Eu vou virar o meu tecidinho com o forro pra cima, vou pegar um desses pedacinhos aqui de emenda, tá? Esse pedacinho que a gente vai fazer o acabamento da emenda, e vou costurar ele aqui bem na pontinha, costura de segurança, só pra manter ele no lugar. Aí, eu vou pegar um dos meus pedacinhos de viés, tá? Deixa eu afastar esses aqui, pra não me atrapalhar. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele aqui com as dobrinhas viradas pra cima, tá? E esse pedacinho também vai ser com as dobrinhas viradas pra cima. E eu vou posicionar esse meu viés aqui no centro desse meu tecidinho de acabamento da emenda. E aí, eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha, pra colocar esse viés unido com o meu tecido. E eu vou vir aqui fazendo toda a curva do meu tecido. Quando eu chegar aqui no final, provavelmente vai sobrar um pedaço de tecido, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai parar a sua costura um pouco antes desse meu tecidinho aqui. Você vai vir, vai medir com a mão aqui, vai ver aonde é que ele vai terminar. Vai cortar o excesso e vai parar a costura exatamente aqui no centro de novo. Então, você vai ficar com algo parecido com isso aqui. Vamos supor que a gente cortou esse pedaço. Você vai ficar aqui, um pedacinho unindo o outro bem no centro desse tecidinho aqui de acabamento. Gente, essa costura, novamente, tá? Só pra relembrar, é só uma costurinha de segurança, tá? Bem aqui na pontinha. Não é uma costura de um pé de máquina, não é uma costura convencional. É só pra gente não precisar se preocupar nem com alfinete e nem com clipes nos outros passos da nossa costura. Só pra manter o viés preso na nossa peça. Então, eu vou fazer o viés preso. Tô aqui agora com o meu topo e o meu fundo, todos os dois, com o viés aplicado. E agora, eu vou reservar essas duas peças aqui por enquanto. Agora, eu vou começar a costurar o corpo da minha bolsinha barril. E nós vamos começar da seguinte forma. Eu vou escolher aqui se eu quero começar pela parte mais curtinha ou a mais longa. E vou começar pela mais longa. Vou pegar o meu zíper, que ainda está sem cursor, tá? Vou virar o direito do zíper pra baixo. Olha só, direito do zíper com o direito do tecido principal. E eu vou alinhar aqui as laterais, tá? O zíper pode ser que ele fique um pouquinho maior do que o tecido, mas não tem problema. Vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha, pra unir zíper e tecido principal. Aí, eu vou pegar o meu forro. Vou virar o direito do forro pra baixo. E vou fazer um sanduíche aqui com o meu zíper. Vou clipar esse forro aqui, virar a manta pra cima. E aí, eu vou costurar com o meu pé calcador comum. Uma costura aqui, passando com o pé calcador rente a cremaleira do zíper em toda essa extensão. Se você preferir, você pode costurar também o zíper com o pé calcador de zíper. Aí, vai do seu gosto. Não vai alterar muito as medidas de altura da bolsinha, tá? Feita essa costura, você vai virar aqui tecido principal e forro pra trás. Eles vão estar unidos dessa forma. E aí, a gente vai rebater essa costura do zíper aqui com a distância de meio pé de máquina. E aí, nós vamos repetir os mesmos passos nessa outra extremidade aqui do zíper, usando esses dois tecidos. E aí, nós vamos repetir os mesmos passos. Tá aqui o meu zíper todo costurado, olha só como é que ficou atrás. E aqui, eu já aproveitei também e já passei uma costurinha, olha só, aqui nas duas bordinhas. Uma costura de segurança pra unir tecido principal e forro e ficar tudo fechadinho e bem mais fácil de manusear enquanto a gente costura. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma régua e eu vou colocar aqui em cima e eu vou refilar aqui o excesso de tecido que sobrou. Porque vocês estão vendo que tem uma pequena diferença aqui da parte de cima pra parte de baixo e aqui também. Isso é normal, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui a minha régua, eu vou alinhar ela pela parte menor e vou cortar esse excesso aqui na parte de cima com o cortador circular. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Agora, o meu tecidinho, ele tá todo alinhado aqui nas laterais, eu já refilei o excesso. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o cursor do meu zíper, vou aplicar o cursor e vou colocar ele e vou deixar ele aqui no meio. Depois, eu vou ter as minhas duas extremidades do zíper fechadas novamente e o meu cursor aqui no meio. Aí, eu vou pegar os meus tecidinhos de fita de cinco centímetros cada um, vou dobrar ao meio. E aí, eu vou posicionar bem aqui, olha só, bem centralizado no zíper. Vou passar uma costurinha de segurança aqui na bordinha, um ou dois retrocessos. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora, com o meu zíper finalizado, eu vou começar a costurar a emenda da lateral aqui do fole da minha peça. Eu vou pegar aqueles dois tecidinhos de oito centímetros e vou fazer o seguinte. Vou escolher um dos lados, eu vou começar por esse daqui. Vou colocar tecido principal com tecido principal e vou alinhar aqui nessas laterais, aqui e aqui. Lembrando que se você fez a costura aqui com o pé calcador de zíper, a sua peça, ela vai ficar um pouquinho menor. E aí, não tem problema, depois a gente refila esse excesso aqui do tecidinho de emenda, tá? Vou posicionar o meu tecido aqui. E aí, eu vou pegar o meu tecidinho de forro e vou posicionar aqui atrás da mesma forma. Vou fazer esse sanduíche aqui. E aí, eu vou passar aqui uma costurinha com a distância de um pé de máquina. Vou virar o meu tecido pra trás, o do forro também, tá? Ele vai tá costurado. Vou virar os dois pra trás, assim, dessa forma. E aí, eu vou rebater aqui a costura com a distância de meio pé de máquina. A mesma distância que eu usei pra fazer esse acabamento aqui do rebatido. E aí, eu vou voltar aqui pra mesa pra explicar como que a gente vai fazer o outro lado. Emendinha aqui finalizada na lateral do meu zíper. Agora, nós vamos medir esse fole em um daqueles círculos que a gente colocou o viés de acabamento. Eu vou pegar aqui e vou colocar na volta toda o meu fole. E eu vou unir com o clips. E dessa forma, eu vou saber qual que é o tamanho exato de fole que eu vou precisar pra continuar a confecção aqui da nossa peça. Terminei aqui de clipar a volta toda do meu fole no topo da minha peça. Se você fez todas as medidas exatamente como eu passei, inclusive as margens de costura, você vai chegar aqui no final e vai perceber, olha só, que vai sobrar um pedacinho que é exatamente um pé de máquina de distância. Ou seja, é a distância que a gente vai precisar pra unir aqui esses dois tecidinhos e fechar o nosso fole. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Não vamos precisar refilar nada. Se você não se sentir à vontade de fazer uma peça e chegar no final, ela estar com o tamanho exato, se você prefere deixar aqui uma margem de segurança, eu aconselho você cortar essa partezinha aqui da emenda um pouquinho mais larga. E daí, a hora que chegar aqui na hora de medir, você vem, coloca aqui uma marquinha com a caneta e corta aquele excesso. Porque se, por um acaso, a sua margem de costura aqui ficou um pouquinho maior, você não corre o risco de perder o seu trabalho quando chegar aqui nesse estágio. Então, agora, eu vou tirar todos esses clipes aqui da minha peça e eu vou costurar essa emenda aqui no zíper. E eu já vou mostrar como é que faz isso. Pra costurar esse emenda aqui do outro lado, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui só o tecido principal, eu vou ignorar o forro por enquanto. Eu vou levar até aqui essa extremidade e eu vou passar uma costura de segurança aqui. Aliás, uma costura com um pé de máquina, tá? Não é costura de segurança. Daí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uns dois clips pra gente fingir que isso aqui já está costurado. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir o meu zíper, tá? Vou abrir todinho o meu zíper aqui pra facilitar. Vou levar a minha peça lá no ferro de passar roupas. Ou, se você preferir, você pode você mesma fazer uma marcação aqui com a unha. E eu vou dobrar mais ou menos o tamanho da margem de costura. Um pé de máquina. Eu vou vir aqui e eu vou marcar com a unha essa dobra ou vou levar no ferro de passar roupa. E aí, eu vou vir aqui, vou colocar esse tecidinho aqui em cima, vou clipar ou alfinetar. Aí, você escolhe. E eu vou virar o direito da minha peça pra fora. E aí, eu vou tá com o zíper aberto aqui, o que vai facilitar bastante. Vou levar lá na máquina de costura e vou fazer o seguinte. Vou fazer assim. E vou passar aqui um rebatido com a distância de meio pé de máquina. E aí, esse rebatido, ele já vai servir pra eu prender esse tecido dobrado aqui desse lado. Lá na máquina de costura vai ficar bem mais fácil de entender esses passos aqui. E aí, eu vou passar aqui. Tá aqui a minha emenda toda costurada. Olha só, esse é o lado direito. E esse aqui é o lado do forro. Esse é o lado que eu já tinha rebatido antes. E esse aqui, olha só, é o lado da minha emenda falsa. Tá vendo só? Gente, se vocês acharem mais fácil, vocês podem colar essa parte aqui com cola pano. E aí, depois, só passa a costurinha aqui no rebatido do zíper. É muito mais fácil do que... No rebatido do zíper, não, no rebatido aqui do fundo. É muito mais fácil do que encher de alfinete ou ficar precisando tirar os clipes no meio do caminho, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aquele meu tecidinho de seis centímetros, aquela minha fitinha, e vou pegar o meu mosquetão. Vou passar a minha fita por dentro do encaixe do mosquetão. E vou dobrar essa fitinha dessa forma. E aí, eu vou vir aqui, vou pegar a parte menor do meu zíper. Essa parte maior aqui é a parte de baixo da bolsinha. E essa parte menor é a parte de cima. Eu vou pegar aqui, aonde eu tenho a parte menor, eu vou centralizar essa minha fitinha gorgurão. E vou passar alguns retrocessos aqui em cima, pra prender esse mosquetão no fundo do meu corpo da peça. Mosquetão encaixado na minha peça, agora tá na hora da gente começar a finalizar a montagem. Eu vou virar aqui o forro do meu corpo pro lado de fora, tá? Se você preferir, nesse momento, você pode fechar o zíper. Eu prefiro trabalhar com o zíper aberto, eu acho que a peça fica mais maleável, tá? E eu vou pegar aqui uma das partes do meu, das partes redondinhas aqui, do meu topo ou do meu fundo. E eu vou eleger uma parte aqui pra eu começar. Eu vou começar aqui pelo topo, porque eu acho que é mais fácil por causa desse mosquetão aqui que fica sobrando. Se eu tiver uma parte aqui aberta, eu consigo dar uma olhadinha de repente, ver se esse mosquetão tá torto lá dentro, tá? Eu tô aqui com o meu forro pro lado de fora, e aqui eu vou colocar o meu forro pra cima, e vou posicionar essa peça aqui em cima. E aí, com a ajuda de alguns clipes, eu vou começar a clipar todo esse folha aqui no meu tecido do topo. Uma diquinha que eu acho que fica um acabamento bem legal. Sabe a emenda do nosso viés? Tenta centralizar ela exatamente aqui, olha só, no mosquetão, tá? Eu acho que depois o acabamento por dentro fica mais bonitinho dessa forma. Então, eu vou começar por aqui. Vou pegar aqui, vou centralizar a minha emenda do viés com o meu mosquetão. E aí, eu vou vir clipando a volta toda até eu completar a peça. Clipei a minha peça todinha, olha só, na parte de cima do topo aqui da minha peça. Agora, eu vou levar lá pra máquina de costura, e eu vou passar uma costura aqui por esse lado, com a distância de um pé de máquina. Você pode ignorar aqui essa dobrinha do viés, tá? Porque cada marca de viés tem um tamanho de dobrinha diferente. Então, eu não aconselho você seguir a dobrinha do viés. Segue a distância de um pé de máquina nessa costura. E aí, nós vamos fechar aqui a costura na volta toda. A costura é feita aqui na volta toda. Agora, tá na hora da gente fazer o seguinte. Nós vamos puxar aqui o lado direito pra fora, e a gente vai analisando todas as costurinhas, pra ver se tá tudo bem certinho. Se não tem costura de segurança aparecendo, se não ficou nenhuma parte do tecido sem costurar. Olha só, a gente vai olhando aqui com bastante atenção, pra ver se não ficou nada faltando. E aqui, pelo que a gente pode ver, já tá tudo certinho. Então, a gente volta novamente o forro pra fora, e o lado do tecido principal pra dentro. E nós vamos agora cuidar desse acabamento aqui. A gente passou a costurinha aqui, e agora ficou faltando essa parte. Nós vamos dobrar essa parte aqui por cima do meu viés, tá? E aqui, olha só, vai ficar tudo bem certinho, tudo bem alinhado. E aí, eu vou vir aqui, e vou passar uma costurinha de segurança, pra fixar essa emenda do meu viés aqui, nessa parte bem certinha. E eu já volto pra explicar o resto, pra gente finalizar a peça. Aqui é a minha emenda prontinha. Agora, nós vamos começar a finalizar essa costura. Eu vou pegar todo esse meu viés aqui, olha só, e eu vou colocar ele pro lado de lá, ó. Vou virar todo esse viés pro lado que é onde tá a costura crua. E aí, eu vou vir aqui por esse lado, vou começar novamente aqui pela minha emenda. Eu vou pegar o meu viés, e eu vou trazer pra cima da minha costura, tá vendo? Olha só, eu cobri toda a minha costura. Tem esse monte de costura de segurança, esse monte de tecido cortado aqui. Eu venho e trago o meu viés aqui pra cima. E aí, eu pego um clips e coloco aqui. E eu vou fazer isso na volta todinha. Se em algum momento você perceber que o tecido tá muito grande, e você não tá conseguindo cobrir toda a costura com o seu viés, vale a pena você pegar uma tesoura e dar uma refilada aqui nessa parte de tecido cru, tá? Que daí você consegue trazer novamente aqui o viés pra esse lado. E aí, o tecido interno vai tá menor, você vai conseguir cobrir a sua costura bem certinho. Gente, é só pra cobrir a costura, tá? Não é pra trazer demais esse viés pro lado de cá. Se você perceber que o tecido tá pequenininho, e aí você tá acabando, trazendo muito, como por exemplo aqui, ó, você vem e volta ele pra ficar só em cima da costura. Não pode passar muito, porque senão esse acabamento não vai ficar certinho, tá bom? Vou fazer isso na volta toda, e aí eu já explico como é que vai ser feita essa costura. Agora, eu já tô com o meu viés todo clipado, olha só, na volta todinha. E agora, eu vou levar essa peça lá pra máquina de costura. Como é que vai ser feita essa costura? Eu vou pegar essa parte aqui, vou colocar pra baixo, e eu vou achatar o máximo que eu conseguir. E a minha costura, ela vai vir aqui, olha só, exatamente nessa parte. Se você tiver alguma ferramenta pra te auxiliar na hora de tirar os clips, eu aconselho você a usar essa ferramenta. Eu gosto de usar um agulhão, eu vou usar aqui a tesoura como exemplo. Você vai tirar um clips e vai encaixar aqui o pé calcador e a agulha. Conforme você vir costurando, o pé calcador vem andando, você vai precisar tirar o segundo clips. E aí, você tira o clips e apoia com uma ferramenta enquanto o tecido está andando. Porque assim, você não corre o risco desse viés saindo do lugar. Como esse viés a gente colocou ele exatamente em cima da costurinha, olha só, tá bem em cima da costurinha, ó. Dessa forma. A costura, quando ela bater aqui do outro lado, ela não vai passar muito do viés. Ela não vai pegar o tecido, tá? Mas mesmo assim, eu aconselho você usar uma linha bem da cor do viés que você tá utilizando. Assim, se por um acaso você costurar um pouquinho torto pra dentro ou pra fora, isso vai ficar bem imperceptível quando a pessoa estiver utilizando a sua peça, tá? E muito cuidado aqui também, olha só, pra gente não costurar o nosso forro dobrado assim, desse jeito. Porque daí a costura vai passar aqui em cima do tecido. Então, de vez em quando, vai levantando a peça, vai dando uma olhadinha no que tá acontecendo ali embaixo, tá bom? Então, bastante calma, bastante paciência. É assim que a gente costura viés. Tchau, 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 tchau. E tá aqui finalizado o meu viés. Essa é a parte de cima do tampo e essa aqui são as laterais. Olha só, a gente vai costurando bem na beiradinha, tá vendo, ó? Bem na beiradinha, com bastante calma, com bastante paciência, tá? Cobrindo todas as costuras. Agora, gente, é repetir esses mesmos passos aqui na parte de trás da nossa bolsinha, tá? A gente vai pegar aquele outro círculo e vai fazer a mesma coisa que a gente fez na parte de cima. Primeiro, nós vamos colocar aqui em cima, clipar a volta toda, passar uma costura desse lado aqui, com a distância de um pé de máquina. Tem que fazer aqui também, passar a costurinha de segurança aqui, aí a gente vai virar o viés todo pro lado de lá, encaixar aqui certinho em cima da costura. Clipar tudo e passar mais uma costurinha bem na bordinha do viés, pro acabamento ficar igualzinho esse aqui. Eu vou fazer esses passos e eu já volto pra mostrar essa bolsinha toda terminada. Costurinhas finalizadas no fundo e no topo. Agora, tá na hora da gente desvirar a nossa peça. E tá aqui, gente, a nossa peça finalizada. Olha só que gracinha que ela fica por dentro. Esse acabamento com viés, ele é muito legal, porque ele dá uma endurecida na peça e ela fica com uma forma bem certinha. Olha só como fica durinho aqui embaixo. Por dentro, forro todo costuradinho, tudo bem certinho. E por fora, todas as costuras também bem certinhas. Se você preferir, você pode colocar um vivo aqui também na parte de cima ou na parte de baixo. E aí, fica a seu critério. E aqui atrás, a gente tem um mosquetão, que serve pra pendurar isso aqui como se fosse um chaveirão bem grande. Olha só, cabe bastante coisa aqui dentro, cabe até cartão. E aí, gostou do tutorial da nossa bolsinha barril redondinha? Eu acho que eu vou chamar ela assim, vou chamar de porta-treco, não, né? Se você gostou, não esquece de deixar like, comentário, como sempre. Eu adoro saber o que vocês acharam do vídeo. E se inscreve pra ficar sempre por dentro dos próximos vídeos. E aí, gostou do vídeo.